Toda a população, que a maior pauta que eu tenho aqui é tirar o Estado de cima de vocês. Vocês carregam o Estado, o governo, nas costas. Deixa essa reflexão para vocês aqui. Pagar imposto sobre o dinheiro que você ganha, impostos sobre o dinheiro que você gasta, e impostos sobre coisas que você possui, pelas quais você já pagou impostos com dinheiro já tributado. Sabe o que eu estou falando aí, gente? Olha isso aqui. O governo está até soltando foguete comemorando que já arrecadou agora. Nós estamos em abril, bateu o recorde de arrecadação. O impostor pode donar mais de um trilhão de reais. Mais de um trilhão de reais. Vocês sabiam de 365 dias, 147 dias são para você pagar isso? Nós estamos no mês de abril até maio. Se eu fosse trabalhar de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, é para pagar isso aqui? É a partir de junho que você vê a cor do seu dinheiro? Vocês sabiam disso? Que 50% de tudo que vocês consomem, vocês pagam imposto? E aí eu faço uma pergunta. E vem mais, porque agora vem o DPVAT agora, que a Câmara agora aprovou, está aqui no Senado. E eu coloquei uma emenda agora aqui para ficar facultativo, porque é democrático. Aquele que quer pagar, paga. Aquele que não quer pagar, não paga. E eu conto com o apoio dos 80 senadores, que é muito democrático. Então, além dessa arrecadação aqui de um trilhão que já chegou, bateu o recorde. Nunca se arrecadou tanto, porque nunca, todo dia é um imposto a mais, inclusive o DPVAT. Agora eu queria mostrar para vocês esses impostos todos, que um trilhão, para onde que está indo? Eu quero aqui falar para vocês, gente, que bateu o recorde agora, nesse mês de abril, mais de um trilhão de reais. Então, para vocês terem noção, de 365 dias do ano, 147 é para você pagar isso aqui. A gente está em abril até maio, você está pagando imposto. A partir de maio que você vê a cor do seu dinheiro. E eu queria mostrar para vocês, para onde está indo a cor do seu dinheiro, tá bom? Primeiro que esse ano tem eleição, viu? Lembrem, já é 5 bilhões para colocar no rabo do país. Legislativo, 16 bilhões. Poder Judiciário Federal, 57 bi. Só para o STF, gente, é 837 milhões. Dá quase 1 bilhão. Para a Presidência da República, 3 bi. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a Presidência da República está gastando. Lula vai ter ele ponto, de quase 1 milhão, que pode receber até um carro voador. Até só um disco voador que vai vir de Marte, que eu não sei o que é isso. Eu acho que até as Forças Armadas podiam fazer isso. Mas vai gastar 1 milhão para receber até um carro voador. Não sei, não estou entendendo é nada. Lula já gastou quase 15 milhões de reais no cartão corporativo. Tem mais aqui, gente. Pera aí. Vamos lá. O governo gastou 26 milhões em reformas imobiliárias para palácios em 2023. Inclusive, disse que tinha alguns que foram roubados, mas agora achou. Vamos lá. O governo gastará agora quase 14 milhões, gente, com internet para a Erolula. 14 milhões, 14 milhões com internet, para poder viajar o mundo inteiro. E aí vem mais. Em um ano, o governo gasta 1 bilhão com viagens. Aí vamos lá. Aí eu queria entrar aqui numa situação para mostrar para vocês, deixar uma reflexão. Por que que tudo que é para a administração pública, aí vale para a prefeitura, para o governo federal, para o governo do Estado, tem que ser mais caro. Se eu vou lá como iniciativa privada, se eu quero comprar um pão, um exemplo, é 5 reais. Se for para a prefeitura, é 10. Na lógica, como é para servir o povo, tinha que ser mais barato. E a gente pega e vê algumas licitações aqui que não dá para entender o que está acontecendo com esse país. Não dá para entender. Eu queria mostrar para vocês aqui, até para chamar a atenção de quem está fazendo essas compras. Isso é lá no Ministério da Defesa. Não estou aqui apontando o dedo, não. Estou aqui para orientar e ajudar, como eu fiz com o GSI, que barrou a licitação. Então, às vezes, a intenção aqui é barrar essas licitações. Ministério da Defesa, gente, 500 quilos de pé de porco. Licitação, a licitação, 47 reais o valor do quilo do pé de porco. No supermercado é 9. 47, para o governo federal, você vai no supermercado é 9. Tem quantos são? 400 quilos de maminha, aquela maminha, aquela carne boa. Licitação, 71 reais, quase 72. No supermercado, você compra por 40. No supermercado, é quase a metade do preço. Ovo de galinha, até que canja de galinha não faz mal para ninguém, né, gente? Na licitação, 45. Sabe quanto que é no supermercado? 15 reais. Vamos lá que tem mais. Continua o Ministério da Defesa. Aí vai. Aí, gente, não tem limite. 138 mil reais em 14 mil tortas de limão. Eu adoro torta. 177 mil em 14 mil tortas de frutas vermelhas. Esse povo tem que ter cuidado, tem diabetes, viu, gente? 54 mil em 900 tortas holandesas. 45 mil em 900 tortas de chocolate. A Páscoa já passou. Vamos lá. Agora é na aeronáutica. Com todo respeito, viu, gente? Com todo respeito. Eu estou falando aqui que o povo brasileiro, que é o patrão, eles não têm essas mordomias. Tem limite, cara. Agora, para a gente estar falando que o país está quebrado aqui, é nas pequenas coisas aqui que a gente começa a economizar, a enxugar. Aí vamos lá. 36 mil reais em balas mastigáveis, refrescantes, em diversos sabores. 76 mil reais em bombons com camada de wafer e cobertura de chocolate. É uma delícia. 78 mil reais em geleias de diversos sabores. 220 mil reais em sorvetes de diversos sabores. Eu faço uma pergunta para você que é o patrão. Você tem isso aqui na sua casa?